Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, porque Jesus é o nosso professor. Escola Bíblica Dominical, a nossa escola é sensacional. E os professores são de nota 10, o que aprender, estudo ou praticar. Escola Bíblica Dominical, a nossa escola é sensacional. E os professores são de nota 10, o que aprender, estudo ou praticar.